No vídeo de hoje você vai entender qual a diferença entre Dropshipping e Arbitrage no Ebay e na Amazon. Esse negócio é composto por dois compradores e dois vendedores tendo apenas três personagens. Antes de prosseguir, quero pedir que no final do vídeo você deixe o seu like, que se inscreva no canal e o mais importante, muita gente está se inscrevendo e não está sendo notificada de vídeos novos porque não ativaram o sininho logo em seguida. Então não esqueçam de ativar o sininho, ok? O primeiro personagem é o consumidor. O segundo é o fornecedor. E o terceiro é simplesmente você. O primeiro comprador é o consumidor porque compra de você. O segundo comprador é você porque você compra do seu fornecedor. O primeiro vendedor é o seu fornecedor porque vende para você. E por fim, o segundo vendedor é você porque vende para o seu cliente consumidor. Vamos discriminar o procedimento no Ebay. Então vamos agora montar a engrenagem de Dropshipping e Arbitrage no Ebay. Temos aqui os três personagens dessa transação. Seu anúncio e o Paypal. O comprador pesquisa e vê seu anúncio no Ebay, seja pelas buscas do próprio Ebay ou pelas buscas do Google. Aí ele resolve comprar e paga pelo Paypal. Você recebe a notificação de pagamento e verifica. Vai no site do fornecedor e faz a compra informando os dados para envio direto para a casa do comprador. O fornecedor, por sua vez, faz um envio para o endereço que você informou. O Paypal disponibiliza o pagamento para você. Quando você é um vendedor novo, você fica 21 dias de molho para receber, pois você ainda não gerou confiança suficiente. Mas conforme sua reputação vai começando a crescer e não há nenhuma reclamação dos clientes, então você já poderá, nesse momento, receber de imediato. O cliente compra e na mesma hora o pagamento já está disponível para você fazer qualquer tipo de transação. Quando falamos de Arbitrage, estamos falando de caçador de promoções que geram lucros altos. Você faz essas compras e envio para seu endereço no redirecionador. E a diferença é que você vai gerar etiqueta de envio do redirecionador para a casa do seu cliente, onde você paga por este custo ou já deixou embutido no preço do produto. Vamos ver agora como funciona o dropshipping na Amazon, que significa FBM, que é Fulfillment by Merchant. Aqui todos os personagens estão em seus lugares e podemos começar. O comprador encontrou seu anúncio e resolveu comprá-lo e pagou diretamente a Amazon. Você foi notificado da venda e vai ao fornecedor com os dados do cliente e efetua a compra para que seja entregue direto ao comprador. O fornecedor envia o produto para seu cliente. A Amazon efetua o pagamento já sem as taxas, mas 15 dias após a confirmação de envio. Nesse caso, a confirmação de envio não é quando você é informado do código de rastreio, não. Você tem que entrar no site da transportadora e verificar se realmente o produto foi enviado. Porque gerar o código de rastreio, isso é um procedimento normal. Mas no momento que o produto sai da transportadora, é que é a correta identificação de envio. Ela faz isso no seu banco americano através da Payoneer ou através do intermediador da sua conta bancária aqui do Brasil, que é a Hyper Wallet. Depois que isso é feito, você, no caso, se você tem uma conta na Payoneer, que qualquer brasileiro pode ter, você vai receber um cartão físico, um cartão de crédito. Basicamente é um cartão de débito. Então você vai poder, ele está em dólar, mas você pode usar em qualquer lugar do mundo. Se você optou pela Hyper Wallet, então basta você fazer a transferência para a sua conta bancária aqui no Brasil. Bom, agora vamos falar da Amazon FBA. O caso da FBA é um pouco diferente. É Fulfillment by Amazon. O cliente vê seu anúncio, resolve comprar o produto e paga diretamente a Amazon. E como você enviou os produtos para a Amazon FBA, lá estão armazenados e ela mesma envia para seu cliente. E faz sozinha todo o trabalho de suporte. Essa é a diferença. Isso, nesse caso, isso é arbitrage. Você vai correr atrás de produtos, vai conseguir promoções, envia para a Amazon e ela faz todo o trabalho por você. Ela mesma, ela confirma o envio e após 15 dias sua grana é depositada na Payoneer ou na Hyper Wallet. E aí você segue os procedimentos, seja usando o cartão da Payoneer no Brasil e no mundo ou transferindo para a sua conta bancária. Ok? Bom, então o vídeo é isso. Eu, Márcio, vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus